Vamos de mais entrevista, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Vinícius Churguelis, que é presidente do Instituto Legislativo Paulista. Ele nos fala sobre a retomada dos cursos do ILP aqui na Alespe. Bom dia, Vinícius. Falei certo o seu nome? Falou perfeitamente. Muito obrigado. Que bom, que bom. Vinícius, para quem nos ouve agora na Rede Alespe, você pode contar um pouquinho, para quem está em casa, o que é o ILP, como funciona, qual o trabalho de vocês aqui na Alespe? Claro, Tayana. Bom, primeiro, antes de mais nada, é um prazer falar com vocês, você e Luciano. Gostaria de agradecer também a todos os nossos telespectadores. O ILP é o Instituto do Legislativo Paulista, tem essa sigla ILP para onde ele é conhecido. Ele é o Instituto de Políticas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É a sua escola do parlamento. E ele tem duas grandes funções. Ele trabalha no sentido de fazer uma formação e aí em parceria com outros órgãos internos da casa para os recursos humanos, sejam eles aí de gabinete ou das áreas administrativas ou parlamentares. A gente trabalha em conjunto fazendo essa formação, com cursos, palestras e outros eventos, mas também trabalha com formação para a sociedade civil. Ou seja, a gente trabalha também fornecendo aí informação para a sociedade como um todo, seja sobre atividade parlamentar, políticas públicas ou outros temas afetos ao parlamento paulista. Vinícius, como o ILP está se adaptando nesse ambiente virtual? Como que os cursos estão sendo oferecidos? Bom, eu acho que esse foi um grande desafio. Acho que não apenas para o ILP, como outras escolas de governo. E aí a gente fala também no Estado de São Paulo como um todo. A gente participa de uma rede, a Associação Paulista de Escolas do Legislativo. E esse mundo virtual, que acabou chegando como uma novidade para muitas escolas, também chegou para a gente. Num primeiro momento, a gente acabou tentando trabalhar em parcerias com outras instituições que já promoviam cursos. Nesse sentido, a gente apoiou algumas iniciativas, como, por exemplo, iniciativas da Bússola Tech, que é uma organização da sociedade civil que trabalha falando sobre temas de tecnologia no legislativo. Então, eles estão aí com uma série de seminários. Já aconteceram mais de 15 seminários e devem continuar acontecendo até setembro. Então, a gente apoiou essa iniciativa. Essa iniciativa também é apoiada pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Então, a gente também foi parceiro nessa iniciativa. E trabalhou agora, mais recentemente, com a Associação Paulista do Ministério Público para dois grandes eventos. Um aconteceu dia 28, outro ocorre hoje, na parte da tarde, que é como países acabaram respondendo ao contexto de pandemia. Então, Israel, Portugal, esses países vieram contar um pouco da sua experiência. Esse evento é administrado pela Associação Paulista e a gente também está dando suporte na divulgação. E, além disso, a gente acabou também fazendo o nosso planejamento, que deve ter início agora, no mês de agosto, com mais cursos online para a sociedade paulista. Vinícius, você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre o desenvolvimento do e-book gratuito que vocês chamam de Dicionário de Política do ILP? Ele já está disponível? Ele ainda não está disponível. A nossa previsão é que ele esteja disponível no final do mês de setembro, talvez um pouquinho mais. Essa é uma iniciativa bacana que a gente está pensando. A gente está trazendo diversos acadêmicos. Então, são pessoas que já têm uma certa caminhada dentro da ciência política e das políticas públicas. Então, é um projeto que vai ter três tomos, um livro virtual, onde cada um dos termos afetos à atividade parlamentar, ou à ciência política, ou às políticas públicas, vão ser descritos em uma linguagem acessível para que as pessoas tenham aí como uma referência. A gente acha importante contribuir para a formação política no contexto da sociedade paulista e também do Brasil. E a gente traz esses especialistas aí da Universidade Federal da UBC, Universidade Federal de São Paulo, Universidade de São Paulo, a USP, e outras instituições que vão, então, dispor do seu conhecimento disponibilizando de uma linguagem acessível conceitos como parlamento, conceitos como Estado, participação social, movimentos sociais, enfim, que é para gerar informação, informação referenciada, informação de qualidade para a sociedade como um todo. Vinícius, para o pessoal que está em casa, queira saber informações, quais são os cursos que estão sendo oferecidos e como que as pessoas podem se inscrever nesses cursos? Então, vamos lá. A gente tem aí o nosso site. Esse site fica hospedado dentro do portal da LESP. Então, é só entrar no www.al.sp.gov.br. Lá você encontra um link para o ILP. Dentro desse link do ILP, você tem ali cursos e eventos. Nós vamos subir a programação nos próximos dias. Então, a gente tem aí uma programação bastante intensa que deve acontecer. A gente vai falar um pouquinho. Dá tempo de falar? Claro, claro, dá sim. Então, vou contar para vocês um pouco do que a gente programou. A gente tem a retomada do ciclo ILP FAPESP, com pelo menos três eventos confirmados, bastante focado aí na questão de ciência e inovação. A gente vai trabalhar a genômica, a ciência da vida, o empreendedorismo, inovação e impacto social, avanços na luta contra a depressão. Então, dia 31 de agosto, a gente tem o nosso primeiro evento com a FAPESP. E aí, depois, um por mês, até o mês de dezembro, ainda pendente à confirmação do último evento aí de dezembro, a gente já está programando. A gente também vai fazer um seminário virtual falando sobre o COVID e direitos humanos nas periferias, a realidade da Brasilândia. Retomando algumas palestras que nós tivemos que cancelar em virtude da pandemia, sobre política internacional e também sobre geologia. A geologia vista aí de uma maneira diferente, atralada a políticas públicas, mas também com a questão das artes visíveis e da literatura. Vamos ter um ciclo de eleições, quatro palestras falando um pouco sobre o tema de eleições que temos esse ano, as eleições aí para prefeito e vereadores. Então, a gente fala um pouco sobre eleições. Temos quatro encontros programados. Também temos um ciclo virtual que vai trabalhar a questão dos clássicos e filosofia política, em torno de sete encontros, trabalhando aí textos filosóficos e eleições. E também alguns debates que vão falar sobre a questão que a gente chama de conversas informacionais, que estão discutindo aspectos de informação, arquivos e bibliotecas, que essa é uma parceria que a gente está construindo com a Unesp Marília e também a Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, é isso que a gente está mais ou menos programando como alguma possibilidade de modificação e inserção. Então, quem quiser conhecer, entra na página do ILP. Também temos as nossas redes sociais, tem LinkedIn, tem Instagram. Vocês podem entrar por lá porque a gente vai estar divulgando esses cursos. E aí é só clicar no link e fazer a inscrição, sempre de maneira gratuita. E a gente está montando toda a infraestrutura que é para continuar fornecendo certificados, mesmo sendo virtual. Vinícius, a gente sabe, além desses cursos aí super importantes que vocês oferecem para a população e gratuitos, a gente sabe também que vocês dão algum suporte para eventos que os parlamentares queiram realizar aqui. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como que é esse trabalho de vocês, vinculado também ao mandato dos parlamentares aqui da Assembleia. Bom, o ILP é um órgão da casa, então ele serve como apoio e suporte não só à Secretaria-Geral de Administração, à Secretaria-Geral Parlamentar, mas também a todos os gabinetes. Em geral, os gabinetes acabam realizando eventos na casa e alguns deles nos procuram eventualmente para um suporte. Então, isso é só entrar em contato com a gente, a gente consegue fazer esse auxílio. Às vezes é uma questão de uma reserva de espaço, às vezes é uma questão de auxiliar no processo de certificação, de lista de presença, enfim, às vezes na divulgação de uma determinada iniciativa, a gente colabora, tenta colaborar com os mandatos e as suas demandas. O objetivo é sempre que o ILP seja um espaço onde que seja comportada todas as correntes políticas, superpartidário e atendendo, enfim, a todas as demandas que a casa, porventura, tenha, sejam elas aí da parte interna, de algum departamento interno, seja também dos mandatos. O que mais que nós temos aí de previsão para esse segundo semestre? Quais são os planos de vocês? Quando é que volta o presencial? Só o ano que vem? Vai permanecer o segundo semestre online? Essa foi uma questão muito curiosa, viu, Luciano? Porque a gente acha que, assim como na entrevista anterior, citou-se bastante a importância da questão do presencial. O presencial não terminou, ele não acaba. Na verdade, hoje a gente abriu mais uma frente de trabalho, que é a frente online. E essa talvez tenha sido a grande discussão que as escolas, de modo geral, eu participei de alguns debates aí com o Senado, com outras escolas aí estaduais, o virtual, ele veio para ficar, mas ele vem para dividir um palco. Então, a gente ganhou mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de ação. Hoje ainda, o acesso à LESP, ele ainda está restrito ao público em geral, então ele não está disponível à presença do público, ainda estão só os gabinetes, serviços internos. Obviamente, a gente espera que a médio e longo prazo, com uma flexibilização, o público possa voltar a comparecer ao espaço da LESP. É muito importante, a gente gosta que o público venha, o ILP é um bom canal para que essa presença seja alcançada, inclusive porque a pessoa vem fazer um curso e acaba visitando o espaço, muitas vezes não conhece. Mas o objetivo é caminhar um modelo um pouco mais híbrido, né? E esse vídeo é ações que vão continuar sendo virtuais e ações presenciais. A vantagem do virtual nesse momento é que a gente hoje pode trabalhar com alguns convidados que antes a gente tinha dificuldade de poder contar conosco. Então, às vezes, precisava de uma passagem aérea, precisava vir a São Paulo, e hoje a gente está se preparando para poder contar com esse efetivo, com essa qualidade de outros pesquisadores de outras praças aqui em São Paulo pelo meio virtual. Então, acredito que os dois modelos vão conviver de uma maneira harmônica e se complementando. Vinícius, como que o ILP vê os estudos do legislativo aqui no Brasil? Bom, lógico, vou tentar colocar uma visão mais minha do que uma visão institucional. De modo geral, o interesse pelo legislativo tem crescido muito. As escolas e os institutos de políticas públicas ligados aos parlamentos têm um papel fundamental, porque eles são espaços de discussão. Em geral, nesses espaços de discussão são espaços que acontecem não só cursos de formação, mas cursos, às vezes, como pós-graduações. O ILP tem um histórico de pós-graduação bastante forte. Então, ele está formando os servidores da casa, qualificando os servidores da casa nesse sentido. E, obviamente, esse espaço de aprendizado é um espaço muito rico. Esse espaço de aprendizado acaba sendo também um espaço de inovação, um espaço onde as pessoas passam a refletir sobre a atividade legislativa, onde cria-se um espaço de troca, um fórum muito importante para que esse espaço de reflexão aconteça. De modo geral, a gente percebe, então, um aumento do interesse não só dos acadêmicos, mas também da sociedade civil, de compreender o parlamento, de compreender aquilo que é realizado dentro do parlamento, de que maneira também o parlamento pode, de alguma forma, se modernizar. Hoje, a gente, inclusive, acompanhou os parlamentos funcionando e deliberando de maneira virtual, era algo que não acontecia. E, obviamente, isso traz uma série de outras questões. Então, o parlamento precisa adaptar os seus regimentos, não precisa, a deliberação virtual vai continuar, ela tem espaço ainda com retorno às atividades presenciais. Então, de uma forma, a gente vê um aumento desse olhar da sociedade para o parlamento, um aumento da reflexão sobre a atividade parlamentar, uma vontade da população em participar mais da atividade do dia a dia, não só acompanhando o seu mandato especificamente, mas acompanhando a atividade finalística da casa legislativa como um todo. Tá certo, Vinícius. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Conversamos agora, então, com o Vinícius Echurguelis, presidente do ILP aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado.